setenta e sete gaul e setecentos e setenta e sete a iem sim x3 ai ai e agora mantu pegou aqui o velho sim x3 vira 3 x3 com bom bebê tá big ou não os cara tava com bombe velho o iem joga bem né velho 20 barra 6 olha o iem aí ó já fazendo um mapa botando o caramba velho olha o iem velho tem que respeitar velho 20 barra 7 agora velho tem que respeitar demais velho ah